Ele é o Eduardo, a rima te espanca E eu te canto, te bato cantando Eduardo e Mônica Pega a referência que eu vou trazendo Levada louca que o Henrique vai desenvolvendo Porque estado original, porque eu tenho essência Eu defendo até os meus ancestrais Porque aqui cê tá ligado, aqui eu ponho o teu limite Me prazer, então me chamo Henrique Mas pergunta se os seus ancestrais se defendem Acho que tu não defendes ele agora, então não me rende Então fica calado, que eu já travo Mas aqui eu chego e faço um improvisado Então lembra de religião, calando que tem que ter religião Mas aqui eu chego e passo a melhor informação Eduardo e Mônica, e daí? Tu quer lembrar do passado, eu quero ser Eduardo fazendo free Eduardo fazendo free, faço free estaria agora para dividir Porque eu faço agora a sensação Eles não defenderam, eles defenderam a própria geração A própria geração, então defende a tua Tudo é defendendo eles, então tu não representou a rua Então fica calado, que eu faço improvisado Acho que tu nesse verso ficou calado Acho que você mancou, eu sou sensei Eu falei da geração, porque eu defendi Agora te mata o criança e esse free Você tá representando a rua, tá mandando um mau MC Mas não defendeu, tu não evoluiu Acho que tu defendeu, mas tu não progrediu Acho que tu retrógrame Acho que eu sou o verso mais aqui, mais fodaste Obrigado Deus por mais um dia Por mais essa poesia Mais aqui é rir Eu vou curtir o clima Não vou curtir a Nath Acho que eu vou fazer freestyle Acho que tu não vai chegar nessa noite Animar o baile E aí pessoas, vocês estão bem? Eu tô bem Então aí acorda que eu tô fazendo bem Então fica calado, que eu faço improvisado Moleque, meu trabalho é fora da roda de rap também Eu faço um bom fim Meu papel não é animar pra ter Ser um bom MC Passar conhecimento Passar ideologia Por isso eu faço agora a rima que é reveria Obrigado meu Deus por mais um dia Eu agradeço isso toda vez que eu faço a minha correria Porque tá ligado nesse estado Porque Deus ajuda quem sempre tá fazendo um bom trabalho Mas o estado que tu tá é terminável Acho que eu tô no estado de evoluir essa plateia Acho que aqui tu não faz parte dessa colmeia Acho que tu tá atrás do mel Tu é o Zé Colmeia Uouuuu Eu posso até ser o Zé Colmeia Faço freestyle que faço até limar a plateia Porque tá ligado eu causo treta Eu sou o Zé Colmeia Eu sou o Zé Ricky que te inspira a fazer muita liga Tu causo a treta e eu acabo a treta Acho que meus versos são purificação nas minhas letras Então fica aí calado Se eu acabo a treta É porque eu quero que a paz se instale em todos os lugares Mano, eu faço aqui tá ligado a arte do improvisado Faço, represento no estado Porque tá ligado eu não quero causar treta Letra tu faz em casa Aqui é rima de bereta Barulho pra batalhar! Uouuuu Uouuuu